Vamos dar início às perguntas. O Adriano vai chamando os jornalistas para fazer as perguntas dirigidas aos ministros e secretários. Nome e veículo, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Aldo. Eu queria apenas tirar duas dúvidas. No balanço passado, a gente atestou que as obras para a mobilidade urbana estavam bem atrasadas. E eu somei aqui, 45% das obras de mobilidade urbana não saíram do papel ainda. Estão em licitação, em elaboração de projetos. Como o senhor avalia isso? Aqui o senhor atribui essa lentidão. Aqui em Brasília, a gente também tem um caso parecido de lentidão. A obra está suspensa, do VLT. E uma outra coisa que eu queria tirar uma dúvida com o senhor é sobre a fibra ótica. Para onde ela está sendo expandida e em que estágio ela está? Nós vamos levar banda larga e 4G a todas as 12 capitais. É evidente que, em algumas delas, nós não teríamos a mesma facilidade, porque em Manaus você encontra pelo caminho, naturalmente, uma densa e imensa floresta, rios e rios muito caudalosos, mas todas essas dificuldades foram superadas e o Ministério das Telecomunicações apresentou, aprontou todos os planos para que as cidades sejam dotadas desses recursos, todos os impasses e todas as dificuldades de natureza técnica foram superadas e as medidas adotadas para que isso seja alcançado, já foram todas decididas, tanto pelo Ministério das Comunicações, das Telecomunicações, como pelo Comunicações. Ministério das Comunicações, como pelo setor privado também, que se envolve no projeto. Tem mais algum esclarecimento? Míria, prestar sobre isso. Sobre a mobilidade urbana. Só uma informação que já após a conclusão do balanço, o plano de telecomunicações já foi aprovado pelo Grupo Executivo da Copa e incluído na matriz de responsabilidade. Nós já estamos avançando na revisão da matriz de responsabilidade referente ao segundo ciclo e o plano de telecomunicações já está pronto e incluído na matriz e disponível para acesso e contato. Ministro Agnaldo. Sobre a questão de mobilidade, na verdade, nós temos, se verificarmos o que foi apresentado, nós temos, na realidade, 31%, que são nove obras que estão em licitação e sete obras que estão em elaboração de projetos. Porque as sete que representam os 14% já estão com as licitações concluídas, aguardando, então, somente o início das obras. Só um dado, nós estamos, inclusive, com o nosso pessoal em campo. Já visitamos Cuiabá, Recife, Manaus, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. Hoje estamos em Fortaleza. E até o dia 6 de junho estamos concluindo todo o acompanhamento dessas obras para já naquilo que estiver sendo gargalo, ou seja, nessas 16 obras, que representam 31%, nós, em conjunto com os parceiros, possamos vencer esses gargalos e avançarmos nessas demais obras. Então, qual tem sido o principal problema para esse atraso? Qual o principal entrave nas capitais, nos lugares onde é necessário fazer as obras? E quanto já foi gasto? Porque, ano passado, não tinha sido gasto nem 18% do que era para ser gasto só com mobilidade urbana. Nós temos gargalos diferentes, porque, de acordo com as especificidades, nós temos a questão de problemas ambientais, que, às vezes, atrapalham a obra. O próprio Ministério Público, em algumas cidades, se posicionando. Algumas obras, nós temos questões de reassentamentos, são obras de uma complexidade maior. Então, tudo isso, o próprio atraso em elaboração de projetos, que aí é um gargalo onde estamos tendo problemas nessas sete obras. Ou seja, temos gargalos diferentes, mas a ideia é que nós possamos avançar nessa parceria e podermos ter, em um período rápido, esses problemas já superados. Quanto a investimento, nós temos hoje, até o dia de ontem, salvo engano, mais de R$ 600 milhões já efetivamente repassados aos entes federados. aos parceiros. Preciso registrar, nós não trabalhamos com essa categoria de atraso, Cláudio. Está certo? Não trabalhamos com essa categoria. E é preciso também definir o que representa no tempo, porque dizer apenas, simplesmente, não saiu do papel. Sair do papel representa uma parcela importante da obra. É um tempo importante. Quando você projeta o tempo da execução de uma obra, o projeto, a licitação, compõe prazos importantes. Nós enfrentamos isso com a FIFA recentemente, porque a FIFA dava um peso e um número a uma etapa da obra, e as empresas que constrói davam outra. Por exemplo, ela dava um peso muito pequeno à demolição. A empresa que constrói dava um peso maior. Ela dava um peso muito pequeno à terraplenagem. A empresa que constrói dava maior. Ela dava um peso menor às obras, às fundações, ao estaqueamento. E aí, quando chega no fim, você tem uma percepção distinta do que está em dia e do que está em atraso. Eu considero que a fase de elaboração de planejamento, de elaboração de projetos, de realização das licitações e de conclusão dessa etapa, uma parte importante dentro do prazo da obra. A anunciar e agradecer a presença ilustre da deputada do Estado do Paraná, Cida Borghetti, muito obrigado pela sua presença, do vereador Pedro Paulo, da cidade de Curitiba, e do vereador Juliano Borghetti, também da cidade de Curitiba. Muito obrigado. Bom dia, ministros. Jefferson, da agência Reuters. Eu queria tirar algumas dúvidas aqui, do balanço que foi nos entregue, que é um pouco detalhado, eu acho. Nessa página que o senhor apresentou, de todos os empreendimentos da Copa, tem aqui 32 delas, 32 delas, ou 32%, é igual, que estão em licitação e elaboração de projetos ainda. Eu vou me concentrar nas 15 que estão em elaboração de projetos. Eu gostaria que o senhor, se vocês pudessem listar quais são essas 15, e também dizer quais dessas 15 mais preocupam o governo, que tem mais risco de talvez não ser entregue no prazo, ou ser entregue em cima da hora. Não sei se vai ter no site depois um detalhamento, para nós aqui não está claro. Tem todo o detalhamento. Também tem algumas dúvidas aqui na questão dos aeroportos. Vou ver se eu estou na página certa aqui. Ministro Wagner, eu queria saber do senhor quais são esses sete projetos aqui que ainda estão em elaboração. e se desses aqui terá exigência de nova, terá alguma, o governo pensa em alguma nova concessão. Não sei se é de licitação para obra, mas de concessão. Também, nesse sentido, eu queria saber do senhor se, para a Copa do Mundo, o que a Secretaria está pensando em esquema de atendimento de quem está chegando do exterior? Então, se vocês estão pensando em fazer voos noturnos, charter, qual o esquema de preparação e atendimento dos turistas? E se dessas, e se haverá possíveis concessões no futuro, para atender esses sete projetos, talvez não seja esse o caso, quais são esses aeroportos? E, já emendando isso, quando que vocês pretendem fazer novas concessões? A princípio, é isso. A Miriam já me fez aqui, preparou aqui a resposta, eu vou aqui pescar dela. No caso das 15 obras, são sete de mobilidade urbana, uma de porto e sete de aeroportos. Depois, mais detalhes nós podemos lhe apresentar. Aeroportos, camarada Wagner. Obrigado, ministro. Bom, vamos ver se eu consigo responder a sua listinha. Bom, em primeiro lugar, no caso dos aeroportos... Não, está ligado. É que está longe aqui. Deixa eu chegar mais perto. Pronto. Bom, os projetos que estão em elaboração, os sete que você perguntou, são de Confins, uma parte de pista e pátio, e o Terminal 3, Curitiba, o Terminal, Porto Alegre, duas, Terminal e Pista, e Salvador 2, Terminal e Pátio. Todos esses estão dentro do cronograma previsto, e nós não vemos nenhuma dificuldade de que eles sejam concluídos até o período previsto da Copa do Mundo. É bom lembrar que esses aeroportos, existem já outras intervenções que estão sendo feitas, e algumas até já foram concluídas, e, obviamente, as intervenções em aeroportos, dependendo de cada um deles, tem vários tipos, pátio, pista, às vezes um módulo operacional que já está concluído, um terminal que já está concluído, enfim, vários investimentos já concluíram ou estão em andamento em obras em licitação, aliás, a grande parte. Temos que lembrar também que, das três concessões que já foram homologadas, e estão agora em contratação, grande parte dos projetos em licitação, que estão aqui os seis, são referentes a essas empresas já concessionadas. Portanto, e da conversa que temos com eles, nós não temos nenhuma dúvida que eles vão entregar os seus projetos a tempo e a hora para atender a Copa do Mundo. Quanto à questão do atendimento durante a Copa, eu digo o seguinte, na verdade, o país tem crescido tanto nos últimos anos, a questão da demanda nos aeroportos, que nós, o fato de atender o dia a dia, e atendido de uma forma melhor, se a gente olhar no final do ano passado, geralmente períodos que a gente tinha problemas, com o fato, não só de investimentos feitos, mas até, naquele momento, poucos, mas com um trabalho muito grande em gestão de aeroportos, em coordenação, que é também um trabalho importante do governo, com a criação das autoridades aeroportuárias e com o centro de gestão dos aeroportos, os 12 principais aeroportos do país, o que fez com que a gestão desses aeroportos melhorasse e fosse mais eficaz, e também com a criação do CONAERO, que é a comissão constituída de todos os secretários executivos dos ministérios, e que coordena, dá metas e ajuda na gestão desses aeroportos, homogeneizando o trabalho, e mais um trabalho que fizemos também de consultoria de todos os processos ocorridos nos aeroportos, particularmente no aeroporto de Guarulhos, que era um aeroporto que tinha, digamos assim, uma criticidade maior, o que nós observamos? Que no fim do ano passado, o tempo de atraso nos aeroportos reduziu alguma coisa de 40%. A produtividade do aeroporto de Guarulhos aumentou 30%. Então, essas intervenções, mais pequenos investimentos, e com os investimentos que estão todos dentro do cronograma até agora, nós não temos dúvida nenhuma que nós vamos atender adequadamente a Copa do Mundo, como iremos atender a Rio+, que vai acontecer agora em junho. Existe toda uma preparação articulada de todo o governo, e aí eu falo da parte governo, não só a parte civil, mas a parte militar também, e com as companhias aéreas. Então, esse trabalho é um trabalho contínuo, que acontece todos os dias, com reuniões periódicas, tanto diárias nos aeroportos, como coordenação mensalmente da Conaero, e nós temos uma capacidade enorme de articular ações, no sentido de atender as necessidades pontuais de cada momento. Então, não temos tido problema no dia a dia, e não teremos problema na Copa do Mundo, na Olimpíada, ou em qualquer outro evento. Quanto à questão das concessões, obviamente o governo fez quatro concessões até agora, em agosto do ano passado foi a concessão de São Gonçalo do Amarante, em 6 de fevereiro desse ano tivemos mais três concessões, e agora nós temos uma visão de avaliação de longo prazo. O governo tem uma estratégia, um planejamento, que está sendo discutida no governo, porque o setor é um setor que necessita essa estruturação e essa avaliação de longo prazo, e assim que nós tivermos alguma definição, nós iremos comunicar. Até agora, são essas as que nós temos. Muito obrigado. Oi, é Danilo Fariello, do Globo. Eu tenho várias questões também, mas são mais pontuais. A primeira é se o próximo ciclo de revisão da matriz pode excluir obras da matriz de responsabilidades. Por exemplo, essas obras de mobilidade urbana, que estão em fase de elaboração ainda, e têm condições especiais por causa da matriz, se elas podem ser tiradas, uma vez que elas possam não ficar prontas. Outra pergunta, sobre portos. se está acontecendo, a imprensa já deu que existe uma revisão nas regras dos portos, de matos regulatórios, se essa revisão pode ficar pronta a tempo de ter investimentos privados nos portos, como, por exemplo, os aeroportos, em que metade dos investimentos são privados, são de concessões, se nos portos isso também pode acontecer. A última questão, eu queria também me solidarizar com o Jefferson, de ter mais transparência. Por exemplo, na última apresentação existiu uma obra em Porto Alegre, se o secretário estiver aí, na Avenida Severo Dúlios, por exemplo, que era apontada como uma obra que já estava em curso. E, segundo a informação da secretaria, aparentemente até o mês passado era uma outra obra que estava em curso e não ainda a obra relacionada com a matriz da Copa. E era a única obra de Porto Alegre, aparentemente, que já tinha sido iniciada no balanço passado. Então, eu queria reforçar isso, entender isso, e reforçar um pouco mais para a gente poder ver todas as obras. Obrigado. Bem, eu trabalharia a sua pergunta com uma resposta tomando outro viés. Ou seja, o próximo balanço da matriz de responsabilidade pode incluir novas obras? Eu diria pode. Por quê? Porque nós concebemos também a Copa do Mundo como uma oportunidade que a sociedade e que os governos, tanto o federal quanto os estaduais e municipais e municipais não devem desperdiçar para melhorar a infraestrutura urbana, a mobilidade urbana das nossas metrópoles. Isso será um grande benefício para a Copa? Será, porque você facilitará a vida das pessoas, dos turistas. Nós teremos 3 milhões de brasileiros e brasileiras e 600 mil estrangeiros e estrangeiras circulando não apenas nos locais onde suas seleções jogarão, eles estarão também circulando por todas as nossas capitais. Então, quantas obras o governo, os governos puderem realizar, isso será um benefício para a Copa. Então, a nossa ideia não é a de trabalhar com exclusão. a nossa ideia é exatamente a da inclusão, a de ampliar, se for possível e necessário, o número de obras na matriz de responsabilidade. Portanto, agora eu passo ao nosso companheiro Leônidas, pergunta sobre portos. Para a Copa do Mundo, os investimentos são todos públicos, mas, com relação ao marco regulatório atual, permite investimentos, se for o caso, da iniciativa privada através de arrendamentos. Nós temos algumas propostas, principalmente em Santos, com relação à ampliação de terminais ou terminais novos no porto de Santos. Mas, até a Copa do Mundo, os investimentos todos serão públicos. Com relação ao marco regulatório, a gente está ainda em estudo, nós concluímos recentemente o Plano Nacional de Logística Portuária, que vai dar subsídios para que a gente possa ter uma condição de, se for o caso, modificar o marco regulatório. Anunciar a presença do Miguel Capobiango, coordenador da unidade gestora do projeto da Copa no Estado do Amazonas. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pela carinhosa acolhida que oferece as nossas idas lá ao Estado do Amazonas, que acolheu o encontro nacional dos engenheiros, da Federação Nacional dos Engenheiros sobre a Copa e o desenvolvimento do país que realizou-se em Manaus. Dizer que nós temos no portal da Copa e no portal da CGU, no portal da transparência, todas as informações detalhadas, inclusive, sobre essa obra de Porto Alegre. Então, as obras e os detalhes estão todos nesses dois portais. O portal da Copa, que é o portal de todo o governo, que fica aqui no Ministério do Esporte, e o portal da transparência, que é o da CGU. As fichas e as informações de todos os projetos podem ser alcançadas nesse portal da Copa. Pois não. Bom dia, ministro. Leandro, da RedeTV. De acordo com o portal da Copa ao qual o senhor estava se referindo, os recursos envolvidos na preparação da Copa são da ordem de 27 bilhões, divididos em investimento federal, estadual, municipal, financiamento BNDES, em todas as áreas, aeroportos, hotelaria, mobilidade urbana, tudo, 27 bilhões. Só que, de acordo com o site do portal da transparência da CGU, só 3 bilhões desses 27 foram executados até o momento. Dados atualizados do portal da CGU. Isso, o Brasil, faltam dois anos para sediar a Copa, em 2014. O Brasil foi escolhido sede em 2007. Vai acontecer algum milagre para que esse restante seja, de fato, desembolsado? 3 bilhões de 27, faltam dois anos. O que o senhor pretende fazer e qual a preocupação do senhor em relação a esse aspecto? Eu creio que, nesse caso, nós podemos dispensar o serviço dos santos. Não precisaremos exatamente do milagre. O milagre pode socorrer outras causas mais necessitadas. Eu tenho a convicção de que o estágio de execução, de planejamento das obras, esse estágio já é o suficiente para requisitar todos esses recursos disponíveis. Então, uma estatística do que foi até agora usado não esclarece, não explica. Já se disse que, muitas vezes, a estatística mostra tudo menos o essencial. Nesse caso, essa estatística não demonstra como, de fato, é possível a utilização desses recursos. E essa utilização nós temos distribuída nos detalhes das obras e do planejamento apresentado. Só para reforçar, é importante, quando você vê a programação da obra, obras, por exemplo, de demolição e terraplanagem, tem um custo pequeno frente a todo o processo, por exemplo, de acabamento de um estádio, por exemplo. Então, é natural que esse desembolso seja menor no início, exatamente pela natureza das ações que são realizadas. Nós acreditamos que, além do planejamento estar em dia, como o ministro Aldo colocou aqui, os números refletirão melhor, porque tem estádio aqui que já tem mais do que 50%. Mas a maior parte do recurso será gasta, digamos assim, na segunda metade, onde essas outras obras são mais caras e, portanto, vão aparecer mais adiante. Bom dia. Ministro Wagner, Léo Sabala, Rádio Gaúcha. Sobre a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho lá em Porto Alegre, há uma preocupação muito grande que essa ampliação não seja concluída até a Copa do Mundo. É uma obra que está prevista na matriz de responsabilidade da Copa. A pergunta é bem objetiva, ministro. O senhor tem como garantir essa ampliação até a Copa do Mundo? E se essa obra não for concluída até a Copa, talvez a ministra Miriam possa responder, ou o ministro Aldo, perde esses recursos e vale para qualquer obra que esteja na matriz e não for concluída perde os recursos? É bom, do... Em primeiro lugar, nós consideramos que essas obras são importantes para as 12 cidades, então, não há nenhuma perspectiva de retirada de recursos, porque essas obras foram escolhidas com bastante cuidado, são fundamentais, tanto nos aeroportos, nos portos, quanto de mobilidade, são fundamentais para o desenvolvimento local. Então, não há essa preocupação do governo federal de retirar recursos. Os recursos estão garantidos, mesmo no caso, que nós não acreditamos, o ministro vai dar o informe agora, de eventuais atrasos nessas obras. O cronograma previsto das obras do aeroporto de Porto Alegre... Está funcionando. Alô. Elas estão em dia, o exército está terminando o projeto, já terminou grande parte, e o projeto que nós temos, não tem porquê nós acreditarmos que a obra não pode ser concluída até o peito. Obviamente, tem a parte de desapropriação, que é da prefeitura, mas, de qualquer forma, a previsão da conclusão do projeto é de concluir até a Copa do Mundo. Bom dia, Felipe Coutinho, da Folha de São Paulo. 40% das obras ainda não começaram. Existe um prazo que o governo estabeleceu para que essas obras saiam do papel, comecem efetivamente e continuem na matriz da Copa? E uma segunda pergunta, em relação ao Itaquerão e o financiamento do BNDES, existe uma estimativa de quando esse dinheiro começará a ser desembolsado? Existe. Felipe Coutinho, tem nome de craque, viu? São três empréstimos, todos privados, o do Corinthians, o do Atlético, da Arena da Baixada e o do Internacional. Mas, os entendimentos, ou seja, o contrato, as cláusulas exigidas pelo banco, tudo isso já foi resolvido. Agora, é um entendimento entre os consórcios, as empresas que constroem e os financiadores. Mas, eu desconheço qualquer óbice, qualquer obstáculo entre o contrato e a liberação do empréstimo. Acho que isso deve estar relacionado com o cumprimento de determinadas etapas da obra. Mas, a minha convicção é de que nós não temos problema na liberação dos recursos do BNDES para, no caso desses empréstimos privados. Em relação ao prazo para que as obras saiam do papel e continuem na matriz, ou se elas não saírem, até quando elas têm que começar para que elas continuem como da Copa? Eu não sei por que o preconceito com obras no papel. Porque, por exemplo, uma coisa tão importante na vida do país e das pessoas não sai do papel, que é a notícia. Então, vamos tratar com mais generosidade aquilo que está no papel. porque não é o fato de dar no papel que signifique propriamente um atraso. Nós temos esse conjunto de obras porque nós sabemos que o Brasil, pela complexidade da sua estrutura democrática e institucional, impõe um coeficiente de atrito, de deslocamento, ou seja, de você sair do planejamento, da licitação, do contrato até o início da obra, você tem que se submeter a exigências legais, muito duras, ao escrutínio de órgãos de controle que vão dos tribunais de contas do município, do Estado e da União, ao Ministério Público do Estado e da União, aos órgãos que protegem tanto o meio ambiente quanto o patrimônio histórico, ou seja, você precisa atender a um grande número de requisitos, de exigências legais, a leis, portarias, decretos, instruções normativas, em muitas dessas matérias, você encontra a legislação concorrente, você tem a lei federal, você tem a lei estadual, você tem a lei municipal, mas acho que todo o planejamento já prevê que essa etapa consome, de fato, um período importante do tempo. Eu acho que, diante disso, como nós temos já registrado, nada deixa de ser feito por causa dessas exigências. ou seja, as próprias empresas e os órgãos públicos, quando planejam, já levam em conta esse conjunto de exigências e de requisitos para a elaboração do seu planejamento, para a realização das licitações, para a elaboração dos contratos, e isso vai sendo feito assim. Duas últimas perguntas. Bom dia, ministro. Rodrigo Sacconi, do grupo RBS, RBS TV. No meio do ano passado, o presidente Dilma anunciou que as obras que não estivessem licitadas até o final do ano perderiam recursos e sairiam do PAC da Copa. Quando? No meio do ano passado. Que as obras não licitadas até o final do ano sairiam do PAC da Copa. Eu gostaria de saber, no caso de Porto Alegre, seis licitações foram lançadas recém agora, recentemente. essas obras podem sair do PAC da Copa e se transformar em obras comuns com outras linhas de financiamento? Eu não testemunhei nem poderia porque não estava no governo. Essa fala, foi uma declaração, entrevista. Miriam. Na verdade, foi na reunião que a presidenta fez com todos os governadores responsáveis, governadores e prefeitos responsáveis pelas obras da Copa, mas, naquele momento mesmo, já houve, primeiro, não se perde recursos porque, como a gente já disse aqui antes, esses recursos são fundamentais para as cidades, para as 12 sedes da Copa. Segundo, em parte deles, e acho que Porto Alegre, inclusive, é o caso, que Porto Alegre é um conjunto grande de obras de porte médio que são articuladas para garantir a melhoria do transporte naquela cidade, inclusive a integração com o Trensurb e etc., se eu me lembro da lógica quando nós discutimos e definimos essas obras. Elas são obras menores, então, não há nenhum problema porque elas têm condição de ficar prontas para o período. Então, não há, do nosso ponto de vista, porque, quando analisamos isso com cuidado, ficou claro, alguns governadores e prefeitos já tinham se manifestado sobre isso, a maior parte, por exemplo, das obras de Porto Alegre já estão ou licitadas ou prontas para iniciar a obra. Então, não nos parece que seja o caso de retirar da matriz de responsabilidade. Só para complementar o que a ministra Miriam está dizendo, em Porto Alegre nós só temos a Avenida João Pessoa e o prolongamento da Severo Sublime que está em fase de conclusão do projeto. E um outro ponto que eu acho que é relevante colocar é que, além desses investimentos que foram feitos especificamente dentro do PAC Mobilidade para contemplar a Copa, nós tivemos recentemente um novo pacote de PAC, ou seja, na mobilidade para investimentos que também contemplarão essas 12 cidades de uma monta de 20 bilhões de reais que são investimentos que se agruparão nesse legado para, enfim, cumprir um programa, um projeto de governo na diretriz de melhoria da mobilidade urbana de todas essas cidades. Portanto, como disse a ministra Miriam e o ministro Aldo, são programas de investimento que estão sendo desenvolvidos não especificamente para a Copa, é tanto que temos esses investimentos complementares. E com relação ao atraso que foi colocado, eu gostaria só de complementar como já havia falado o ministro Aldo, que é a parte de projeto, você ter um bom projeto executivo licitável, ela é fundamental para que você tenha um bom desempenho da obra. Então, na verdade, eu não concebo isso como atraso, eu concebo como ganho de tempo, porque quando você tem um bom projeto e esse projeto está bem feito, você vai ganhar na execução. A execução, quando você tem um projeto bem desenhado, ela se dá de forma tranquila e rápida. Quando você tem um mau projeto ou você tem uma avaliação mal feita no projeto, aí sim, você tem comprometimento da execução de obra. Boa tarde, ministro José Marcelo Parreira do Portal G1. Queria saber primeiro do secretário de Portos. Aqui no balanço está previsto que uma das principais obras do setor para a Copa, que é o PIE, em Y, do Rio de Janeiro, está prevista a conclusão apenas em maio de 2014. E ele sempre foi avaliado como fundamental pela questão de recepção de turistas como uma alternativa de hospedagem. Esse prazo não é muito perigoso, não gera um risco que a gente tenha uma nova situação como a que está tendo agora no Rio Mais 20, que o governo teve que intervir nos hotéis pedindo ajuda para fazer essa recepção. E eu também queria que o ministro Aldo Rebelo comentasse, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, ontem voltou a fazer críticas ao andamento das obras, questão de atraso, dizendo que o governo precisa, o Brasil precisa parar de se orgulhar só e também trabalhar para essas obras. Eu queria saber se essas críticas constantes que já tiveram episódios anteriores não desgastam essa relação entre o Brasil e a FIFA. Primeiro o seguinte, o Brasil vai receber mais de 18 mil jornalistas, provavelmente todas as emissoras de rádio, TV e os jornais contratarão mais jornalistas para a cobertura da Copa. É isso que boa parte dos editores tem me informado. Eu vou sair por aí dizendo que as emissoras de televisão estão atrasadas porque não contrataram ainda os jornalistas para cobrir a Copa, que os jornais estão atrasados, que as rádios estão atrasadas porque não contrataram, não, porque ainda não chegou a hora, mas elas vão contratar e eu tenho certeza disso porque tenho sido informado. No exterior também, eu fiz uma visita agora a Londres e a Zurique e todas as televisões já anunciam que mandarão para o Brasil equipes reforçadas. Provavelmente, os hotéis contratarão mais gente, os serviços de transporte, ou seja, nós temos etapas no evento como a Copa do Mundo que não precisam e não podem e não devem ser cumpridas antes do necessário. Então, eu acho que nesse aspecto nós temos nas obras também a variação da intensidade da mão de obra, dos equipamentos. Em alguns estádios, tudo já está estocado, todas as estacas, as lâminas pré-moldadas para a cobertura das arquibancadas, mas eles vão contratar mais mão de obra, mais torres para fazer o deslocamento até o anel do estádio um pouco depois, mas isso vai influenciar no calendário. Eu considero que o Brasil tem um desafio muito importante para ficar discutindo publicamente com dirigentes responsáveis pela organização ou da Copa ou de outro evento qualquer. E, além do mais, o Brasil é um país democrático. Nós estamos abertos a recepcionar críticas dos nacionais e por que não recepcionaremos críticas dos estrangeiros? Tudo bem, nós não somos os donos da verdade nem temos a pretensão da perfeição. Qualquer obra que você realize, até numa dimensão muito menor do que a Copa, você vai se deparar com problemas, as pessoas vão ter opiniões distintas sobre como fazer e como proceder. então eu não tomei conhecimento dos registros do presidente Blatter. Houve também uma entrevista domingo do Pelé, que também fala que tem atraso. Os jornais também falam que tem atraso. O governo tem a sua opinião. certo? O governo olha com otimismo, com confiança a possibilidade de superar todos os desafios à realização da Copa. Portanto, nós não trabalhamos com o conceito nem com a ideia do atraso. Nós temos um olho no estágio atual das obras e outro olho na conclusão dessas obras. E nós achamos que as obras estarão prontas dentro do prazo de entrega, que é antes da Copa de 2014. No mais, é um debate cultural que acompanha o Brasil desde a sua formação. Se dependesse do velhinho do Restelo, que estava lá no porto do Tejo, os navegadores não teriam saído para a sua viagem às Índias nem para a chegada ao Brasil. Era tanta dificuldade que ele colocava, ameaçava, emprecava de aventureiros que aquilo ia fazer muito mal, que aquilo não ia acontecer. E isso acompanha o Brasil. Nós temos sempre aqueles que veem o lado dos problemas, das dificuldades e nós temos aqueles que acham que navegar é preciso, apesar de tudo. Nessa coisa de futebol também. A campanha que foi feita contra o Maracanã foi uma epopeia. De um lado, um bravo jornalista, o Mário Filho, que trabalhava para o jornal, o Globo, liderando a campanha pela construção do Maracanã, fundador do Jornal dos Esportes, e, do outro lado, uma parcela do mundo, do jornalismo, da política, dizendo que era um absurdo que o Maracanã não devia ser construído, se fosse construído devia ser muito longe, e terminou prevalecendo a ideia de construção do Maracanã. O Nelson Rodrigues registra em dezenas de crônicas a luta contra aquilo que o presidente Fernando Henrique denominou de fracassomania, e que outros encontraram outras expressões para denominar. Então, o pessimismo e o otimismo acompanham a evolução do país. Então, nós devemos considerar isso uma coisa normal. E pode contaminar também dirigentes estrangeiros como o Joseph Platter. Está certo? aí fica mais difícil de enfrentar, porque está muito longe. Então, é uma coisa natural do Brasil. É parte do nosso debate, da nossa discussão. Nós trabalhamos com o conceito de otimismo crítico, acreditamos que as coisas podem ser feitas, confiamos na nossa engenharia, no papel do governo federal, no papel do setor privado. Encontramos coisas assim. E os hotéis? Eu já vi setor privado dizer, é o seguinte, olha, nem se preocupe, o risco é exatamente de ter vaga demais, ter um problema depois. Já me disseram isso até. Outros acham que vai faltar vagas em hotéis. Então, nós trabalhamos com a hipótese de que há investimentos em curso e que nós teremos hotéis suficientes. Então, acho, portanto, finalmente, que o balanço apresentado registra uma evolução importante. Em outubro, setembro, Ou é outubro? Próximo balanço? Outubro. Tenho certeza que registraremos avanços ainda maiores na marcha para a construção da Copa. E isso nós partilhamos com a visão crítica da imprensa, que se torna possível, porque nada é mais transparente no país hoje em dia do que a Copa. Nós temos portais e mais portais acompanhando, controlando. Temos um ministro no Tribunal de Contas da União que cuida exclusivamente da Copa, a vigilância do TCU, dos Tribunais de Contas dos Estados, da CGU, do Ministério Público e da própria imprensa. E nós partilhamos com as senhoras e com os senhores esse trabalho. E a vigilância, a crítica e a fiscalização da imprensa são também muito bem-vindos. Nós não temos nenhuma resistência a isso. Está certo? Então, muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação da divulgação do terceiro balanço geral de ações para a Copa de 2014. Segundo os dados do governo, do total de 101 empreendimentos para o Mundial, 84 devem ser concluídos até 2013. e 17 até o ano de 2014. O investimento total previsto é de 27 bilhões de reais em aeroportos, portos, obras de mobilidade urbana e estádios. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. da TV em follow-up. na TV no deserto . media